Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, Manual do Churrasqueiro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Gente, hoje vamos dar continuidade à nossa série de comida de carnaval feita na churrasqueira, tá? Vou fazer aqui pra vocês um pão de alho no espetinho, coisa fácil, você vai fazer em um minuto aí. Aí eu pergunto, você aí é inscrito ou inscrita? Não é não? Então se inscreva, ative o sininho, compartilhe o nosso vídeo, dê o joinha, porque toda semana... Doideira é essa? É carnaval, tem alguém que fica certo no carnaval? Não tem, né? É carnaval. É brincadeira, galera. Obrigado Senhor Jesus Cristo, obrigado seguidores e seguidora, gratidão eterna pelo sucesso do canal, tá? O que que nós vamos utilizar aqui? Vamos utilizar aqui esse pão pequeno de hot dog, tá? Que é um pão doce, mas vocês podem utilizar aí o pão mini pão francês, fica muito bem. Você pode usar bisnaguinha, cai muito bem. Você pode usar baguete, baguete mais fininha, cai muito bem. Fica a seu critério, tá? Eu vou utilizar, eu sempre utilizo aquele espeto liso, hoje eu vou utilizar esse espeto mais rudimentar aqui, porque ele é achatado e ajuda aqui a não fazer com que o pão fique girando aí, tá bom? O que que nós vamos fazer aqui? Você vai pegar o pão aqui, ó, faca de uma serra de pão, e vai fazer os cortezinhos aqui sem vazar até o final. Vou fazer só nenhum aqui, tá? Pra vocês verem aí. Isso aqui, isso aqui, tá? Beleza? É desse jeito aqui, ó, não pode vazar não. Agora vamos fazer, depois eu acabo de cortar o restante, vamos fazer aqui o recheio. O que que nós vamos usar no recheio? Vou deixar na descrição também. Aqui tem duas colheres de sopa de queijo mussarela ralado. Eu não tinha a barra, eu fui lá, improvisei de última hora aqui, peguei na geladeira lá as fatias, tá? Cortei a fatia, tá aqui, dá certo do mesmo jeito. Duas colheres de sopa de requeijão cremoso, tá? Mesma cor. Perceba que é uma coisa muito simples, gente. Não tem complicação, pessoal de outros canais, eu já vi colocando um mistério danado no pão, não tem nada disso, é simples demais. Aqui, ó, tem duas colheres de sopa de manteiga com sal, tá? Vou colocar danado aqui dentro. Isso. Uma colher de sopa de azeite de oliva, tá? E aqui nós temos aqui uma colher de sopa de tempero, aquela cebolinha verde picada, pra dar um gostinho legal aí, e uma cor legal, né? No nosso pãozinho de alho. Eu vou usar aqui, gente, dois dentes de alho. Se você quer uma picância, essa aqui é picância moderada. Se você quer um mais picante, aí você vai acrescentar uma. Se você quer lembrar durante a noite do alho, gosta de muita picância de alho, você coloca quatro, tá bom? Vou usar esse triturador aqui simples. Vou usar só aquilo que sair aqui no triturador aqui na frente. Aquilo que vai ficar dentro do triturador, não vou usar, tá? Porque os pedaços ficam maiores e acabam não incorporando na mistura. Agora aqui é só misturar. Simples demais, ó. Só misturar aqui, tá? Cerca aí de um minutinho. Ó, que coisa simples. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês aí. Ó, gente, ficou pronto. A gente não usou sal aqui, por quê? Porque os ingredientes têm sal, tá? Aí não precisa empanturrar, não. Eu tô usando a colherzinha aqui de sobremesa. Vou colocar um pouco assim na ponta da colher. Você vem aqui, ó. Pronto. Passou. É só isso, viu, gente? Não precisa mais que esse aqui, não. Senão ele não assa direito. Ele fica cru por dentro. Fica... Cru não, fica gelado por dentro. Por fora queima e por dentro fica gelado, tá? Vou passar só de mais uma pra vocês entenderem. Só isso aqui, ó. Ok? Passar no restante e vou mostrar como a gente vai colocar no espetinho aí. Como é que a gente vai pôr no espetinho aqui agora? Você só vai em filera aqui, ó. Os dois assim. Aí vem com o espetinho aqui. Põe essa parte abaulada pra cima. Ou pra baixo, assim, ó. Vem aqui, ó. Espeta os dois ao mesmo tempo. Aí. Vou deixar sair na ponta aqui. Por quê? Porque esse espetinho vai ficar coberto. Eu vou mostrar ali. A gente não vai assar descoberto. Então aqui dá mais estabilidade. Vou fazer isso aqui com o outro aqui também. Pode parar. Vou aproveitar a oportunidade aqui, porque sempre perguntam nos nossos grupos, é porque... Ah, quando eu vou assar o pão de alho, ele queima e por dentro não fica quente, não fica aquele negócio derretido. Qual que é o segredo? Vem cá comigo que você vai aprender. Tá aqui a grelha. O que a gente vai fazer aqui? Vou pegar o papel alumínio. Não, vou tirar aqui porque tá muito quente pra ajudar no manuseio. Vou colocar o papel alumínio aqui por cima. Vem aqui com o nosso espetinho, ó. Coloquei. Cobrindo todo o espetinho. Mesma coisa aqui. Vamos voltar aqui pro fogo. E vão acompanhando. Vai ficar aqui em torno de... Mais ou menos aí 12 minutos. Aí eu vou... Depois que tiver já no ponto que eu quero, eu vou só virar pra pegar um pouco de calor aqui na parte de cima. Aí eu tiro o alumínio e coloco em cima da grelha só pra dar aquela dourada. Beleza? Galera, 13 minutos depois. Ó como que ficou. Ó que maravilha. Aí eu... Bem, bem, né? Deu uma... Dá uma endurecida e tal. Fica legal. Aí vai rodar no espeto assim? Vai. Vai, não tem jeito. A ideia do espeto é pro folião não ficar carregando esse troço na mão. Ele apoia no espetinho aqui. Ele pode ir tirando os pedaços aqui, ó. Vai, dá... Serve outras pessoas, né? E não precisa segurar esse troço na mão. Beleza? Então vamos degostar pra ver como é que ficou essa maravilha. Vamos tirar um pedacinho aqui. Ó. Que delícia, hein? Olha. Ó o queijo. Ó. Hum. Muito bom. Tá sujo a sua boca. Ah, é carnaval. Vamos limpar, né? Melhorou? Demais. Isso aí. Gente, incrível, muito gostoso. É um aperitivo, assim, muito rápido de fazer, muito simples, barato. O folião, ele precisa de um pouco de carboidrato ou de muito carboidrato porque ele acaba ingerindo uma bebida alcoólica a mais e esquece de comer. E ó. Puf! Desmaia, né? Tá bom? Espero que tenham gostado dessa receita. Vamos deixar aqui outras receitas pra vocês. Vai ficar aqui, ó. O salsichão com queijo. Uma receita de carnaval muito simples pra vocês. Quer dizer, o espetinho. Do lado de cá nós vamos deixar o espetinho de ovo de codorna com bacon. Dá pra fazer também, é simples, mas você tem que preparar antes. Aqui embaixo, aqui ó, vou deixar o espetinho feito de torresmo. O espetinho de torresmo, uma coisa incrível. Panceta no espetinho. Muito bom. E aqui, ó, vamos deixar o espetinho de carne de porco com abacaxi. Incrível. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Compartilhem o nosso vídeo. Dê o joinha. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.